Música Estávamos aqui conversando de unhas, cabelos e microfones Escrevo na lousa, o dedo fica com giz Mariana! Eee! Menina! Tudo bom? Estou para vir aqui faz tempo, né? Pois é, né? Olha, olha... Você já veio alguma vez? Não, não, primeira vez Caramba, por quê? Porque eu acho que eu estava mais também fazendo TV Aí depois quando eu fiz a Dama do Mar Claro, Dama do Mar Aí quem veio acho que foi o Luciano Andina, não foi? Exatamente, foi E aí agora vem com o Elvis Eee! Olá, 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 olá Tudo bom, tudo bom Legal, toda donzela tem um pai que é uma fera É um clássico brasileiro Clássico de teatro brasileiro Cláucio Gil Cláucio Gil Aliás, Cláucio Gil tem uma história que deveria virar peça Uma peça É, a história de vida ou morte dele é realmente... pode virar... Poderia virar uma peça Cláucio Gil era um autor muito famoso na época, 50, 1950, 60, por aí deve ser Esse texto é de 62 Esse texto é de 62 E ele acabou morrendo super novo, né? Novo? Ele é um cara que chegou a ter programa de televisão Não, é Era super badalado, um ambiente atrapal, principalmente lá do Rio de Janeiro E morreu no ar Sim, ele não morreu no ar Ele não morreu no ar, né, gente? Até... Eu me mandei para todas as pesquisas, ela não riu, né? Ah, morri, não Ele também, que nem a Cacilda Becker, ele infartou, acho que ali no ar Infartou durante o programa, né? E aí a outra pessoa que apresentava com ele na Globo o programa dele E aí ele foi para o hospital e não voltou mais, né? A Cacilda é a mesma coisa também Ah, mas morreu no ar é mais gostoso É, morreu no ar, gostou Tem mais chave É, não queremos, né? É, não queria falar nada, mas eu não estou me sentindo muito bem Ah, não, não, hoje não, acho Hoje não E o Tonto da Dozela acho que é um grande sucesso do Cláucio Gil É, é o texto dele, né? É o texto dele Ele fez muito sucesso nos anos 60, tanto no Rio como aqui também É um tabisíssimo Filmado Filmado, virou um filme, né? De sucesso também Não sei, viu? Porque na época, né? A gente não tem... É, não sei exatamente, mas foi... Ah, você está querendo dizer o quê? Eu sei que você quer dizer que a nossa... Se é isso que você está querendo dizer, eu já entendi Não, não, é que é engraçado, assim Até a gente assistiu várias coisas na internet, né? Para ter referência, para dar uma risada Porque a nossa versão, ela é um pouco curta A gente fez uma adaptação É uma adaptação É uma adaptação para dar um ritmo maior Mas pouca coisa também, né? É É só para ganhar ritmo mesmo Tem algumas coisas que foram... Vocês pediram autorização para o Cláucio? Ah, sim É, eu sou médium, né? É, deu uma conexão Eu falei com ele Ele está satisfeito com a adaptação Sim, eu acho que sim, né? E toda donzela... Tem um pai que é uma fera Quem é esse pai dessa donzela? O pai é um coronel, linha dura Que descobre que a filha está morando com o Joãozinho Que é o papel que eu faço Morando Morando? Morando nos anos 50 Isso em 1950 Esse é original? Vocês também criaram? Não, não, é original A gente não criou nada, não A gente só fez os cortes A razão é a questão de ritmo Suprimiu umas coisinhas só Nossa, mas então essa menina era muito moderna? Avançadíssima Avançadíssima Não sei se ela está ambientada lá Mas eu não sei se ela está ambientada lá Mas é Copacabana Copacabana Exatamente Aquele ambiente já mais... Já a transformação Já tem aquele... A peça se passa em Copacabana Em 1950 E aí fala sobre exatamente isso Sobre o casamento Tanto que tem uma fala deles Que eles falam assim Coronel, nós sabemos que aqui em Copacabana Está cheio de homens Que são dispostos Pouco respeitadores As virtudes femininas E a peça trata disso, né? Dessa coisa do casamento As mulheres queriam casar Era o que elas tinham para fazer Era casar, né? E aí tinha os caras Entre ser um rapaz direito Que é o Joãozinho Que é o Joãozinho Ou o Libertino Que é o Porfírio Então a gente discute muito isso É muito engraçado Que é feito pelo Augusto Zag Pelo Augusto Zag Legal E o Coronel é o isso? É o Coric Ah, é isso Coronel é o isso Ele é engraçadíssimo Ele está muito bem E você, qual é o teu papel? Eu sou a Loló Eu sou a vizinha A Vizinha Isso é nome de um personagem É, eles ficam fazendo uma análise com a vizinha A vizinha É aquela vizinha O Loló É, o Loló É, o Loló O Laje O nosso diretor O Roberto Laje Grande Laje Ele tem, assim, um vasto conhecimento cultural Sobre mulheres Sobre vida Sobre Ló Ainda bem que você sabe Se não ele vai ficar fruto com você Ele vai botar a ordem ao contrário Mas é casando que se aprende, né? Então ele, o Laje Foram oito Para falar de casamento, né? Então acho que cumpriu, assim, as marcas que ele deu para a gente Os meninos estão já fazendo jazz ali Deu uma dupla muito boa O Joãozinho e o Porfírio Esses dois, assim, eu fico rindo Eu rio no ensaio Vamos ver umas fotográficas E eu primeiro para o Lelan colocar umas fotos De toda a donzela Tem um pai que é uma fera Que está lá no teatro Folha Quartas e Quintas? Olha lá Quartas e Quintas Gosto desse cenário Ah, é todo o ano 50 Que graça Dá vontade de tomar milkshake Ah, é uma delícia Usa a lacinha no cabelo Cuba Libre Cuba Libre, exato Augusto, o Zach e a Greta Antoine A gente deixou o espetáculo todo ambientado nos anos 50 mesmo, né? Que gracinha Mais fotos, Lelan Olha aquele abajur que ela leva para casa Eu gostei da poltrona Ah, essa é a cena clássica Esses dois aqui É muito bom Aqui mora um rapaz solteiro, é isso? É, um solteiro feliz É a garçonier do nosso amigo Porfírio Exatamente Porfírio, né? Esse nome também é bem anos 50, né? É Mais fotos A calça A calça, é Aí O coronel O coronel O coronel É ótimo Eu uso dois sutiãs ali, gente Para dar aquele peito Para dar o peito Eu descobri um dia Eu fui e botei esse Falei, nossa, achei interessante isso Cabe meu vestido? Vamos lá Eu sacaneei muito eles Eu boto um sapato que eu fico mais alta que todos Eles ficaram putos com ele É, mais alta do que isso É Para dar essa vizinha Ela é chamada para ajudar No caso que o Joãozinho Coloca o amigo Porfírio Que o pai vem buscar a filha no apartamento desse E esse aqui é um, né? Para não falar outro nome, né? Um bundão E aí fala Porfírio Deixa eu botar a menina aqui Né? E aí Eles me chamam Depois para ajudar Ajudar Nessa trama Tentar solucionar Só que a Luló Ela é muito paz, amor Espírito bom Não, ela não é tonta não Ela vê uma oportunidade De se casar também Porque o Porfírio fala para ela Se você me ajudar Eu faço o Joãozinho Se casar com você Então ela puta Ela também quer casar Que nem a Deise As duas querem casar Minha chance É, as duas querem casar Olha esse sofazinho azul É, é demais O cenário ficou lindo O cenário do Heron Medeiros Heron 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 Grande Heron Sensacional Aliás, você tem uma equipe maravilhosa Os figurinos do Kleber Montanher É O Paulo Henrique Jordão Caprichado, né? A trilha da Línea A trilha da Línea É a cereja do bolo, né? É um personagem É um personagem à parte É uma trilha que ambienta Tem simonal, né? Começa com o Simonal Tem, Simonal Simonal é a música de abertura Ela vai bem na linha Copacabana Pois é Meninão diz assim Só pode ser Copacabana É, é isso aí Que legal E aí vem os Rockabilly Ah, é muito bom É, muito gostoso A gente tem um trecho Eu pirei para o Leland Colocar um trecho Doutora Donzela Tem um pai que é uma fera Para a gente assistir aqui Um pedacinho Uma falinha Vamos lá Vocês têm filhos? Ah, isso eu não posso responder não Mas por quê? Por que são? Vocês vão desconfiar da brincadeira Pra que caça de brincadeira? Olha, tá aí Uma coisa que eu também queria saber Usando o Tato e a habilidade Bote as mãos nas costas dele E diga Coronel, sua feira Foi pro Bel Anel Enquanto ele dispara o revólver Abra bem a boca Pra ver se você consegue engolir a bala Antes dela estourar seu crânio Isso não é hora pra brincadeira Você não sabe como eu tô falando sério Junzinho, você não sabe como eu tô falando sério Quais são as suas intenções Para com a minha filha? As mesmas da do senhor Para com a minha noiva Então, e ali, né? Quem sabe o que vai dar? Quem sabe o que vai acontecer? O texto é muito bem escrito Eu me apaixonei pelo texto Desde que eu tive o primeiro contato com ele É muito bem arquitetado É muito bem escrito É bem amarradinho Gostoso de fazer E o público tá embarcando muito, muito bem Vocês estão fazendo as terças e quartas? Você falou? Quartas e quintas Quartas e quintas Não me confunde, Atílio Depois eu não vou na peça Vai aparecer na terça, né? Vai na terça, mas é tudo bom É uma peça insana, né? Tem um pai que é uma fera Às terças e quintas Quarta e quinta? Não, 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 não Não, não, não Mariana, é quarta e quinta Quarta e quinta, tá? Quarta e quinta Vai pelo Elvis Tá, quase quinta Você vai ter que me avisar Hoje tem Hoje tem Não vai esquecer de aparecer lá Hoje tem, né? Hoje tem, eu tô esperando Quarta e quarta-feira chegar Uma delícia Espera a semana inteira, né? Quinta, ai caramba Até quarta-feira aqui, né? A gente tá feliz pra caramba O elenco é uma delícia A equipe toda é muito boa Eu tô muito feliz A gente se diverte demais fazendo Eu tô curiosíssimo pra ver Inclusive o Whistler de Coronel É, muito bom É, ele tá com óculos assim Parecido com o seu Mas antigo Só que anos 50 É, bem hexagonal Acho que o óculos A gente tá vendo no canal Aquelas famosas pin-ups É Também característico dos anos 60, né? As garotas em poses sensuais É, a gente faz aquela maquiagem do olhinho A gente consegue Gatinho, é? É, em 5, 10 minutos a gente faz cabelo, maquiagem e tal Agora, esse olho é uma hora e meia Não, não dá certo, tira, põe Vai de novo Ai não, ficou um pra cima, outro meio pra baixo Não, tá torto Eu tava assim De novo Quando eu vi o olho inteiro, tava preto Aí eu falei assim Gente, olha isso, né? Acho que eu tô genxa já Aí eu falei Posso ir sem o rabinho? Ele não, mas aqui o rabinho que dá O charme, o charme é o rabinho Pega uma foto da Amy, cola no espelho E vai E tenta, não consegue O problema não é nem você olhar, né? O problema é fazer o traço igual do outro lado Igual do outro lado, exatamente Não dá Tem mais um trecho, Leandrão? Tem mais um trechinho do Toda Donzela? Tem? Vamos ver? Tem mais, mas vai contar pra você inteira Onde está a minha filha? Coronel, o senhor está vendo com seus próprios olhos Que a sua filha não está aqui E esteja certo que eu entendo a seriedade do momento desses Um pai procurando uma filha Exatamente, exatamente, eu expliquei pro coronel E conforme o senhor mesmo disse Ninguém mente diante de um revólver E você vai responder que nós estamos casados há cinco anos Só que logo depois, nos separamos Ai, que brincadeira boba Nos separamos Só que agora você voltou Isso, voltou Você está entendendo? Depois que você contar essa história toda Você não vai dizer mais nada Mais nada, ok? Porque eles vão desconfiar da brincadeira Você só vai dizer isso Que nós estamos casados há cinco anos Que nos separamos Só que agora você voltou pra vir morar comigo Pra continuar a ser a minha mulher Se eles tiverem qualquer outra dúvida Você diz isso de novo pra eles Entendeu? Entendi Entendi O Joãozinho Ele é um rapaz direito Cheio de boas intenções Que acaba ferrando com o amigo É, e ele sofre É muito bom O Elvis faz Tem horas que ele não se aguenta Ele diz Ele sofre Não concorda Não podia fazer Não é verdade Me ajudar assim Que ele é tão bom Mas aí tem toda essa coisa Da época de Copacabana Inclusive eu estava lendo O livro da Fernanda Torres Que é o fim O fim E fala muito dessa época Desses amigos Eu falo pra dizer Você tem que ler esse livro Porque conta Das garçonnières Fala a história dos amigos Que vão morrendo Conta as mortes dos amigos E aí eles vão contando Como é que eles se conheceram As vidas Qual era as fases que eles faziam Como é que eles viveram a vida Não é que era aquele ambiente Dos anos 60 E ela descreve a Fernanda Estou até fazendo propaganda do livro Acabei de terminar ele agora E achei fantástico O que você ganha com isso? Nada Na verdade ele leva cultura Para as pessoas É, 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 é É, é, é Eu acho que isso é um grande em tudo O Luau não é boba não É, não é, não Mas é Eu acho que a gente tem que Quando vê uma coisa legal Tem que espalhar Vocês mesmo aqui Olha quantas peças Estimular as pessoas Toda donzela tem um pai Que é uma fera Quartas e quintas Às 21 horas Até 29 de maio Legal Direção do Roberto Laja Comédia do Glaucio Gil Teatro Folha Que é uma delícia Ali no shopping Pátio Higienópolis O ingresso está meio barato O ingresso está barato A gente tem Não, e ainda tem um setor Que é 10 reais 10 pau Com 6 a 5 10 pau Então assim Não tem desculpa Não tem desculpa para não ir 30 reais com 6 a 15 E tem um setor Que é 10 reais com 6 a 5 Sensacional O projeto é incentivado Pelo PROAC Do Governo do Estado de São Paulo Patrocínio da Terasquim Da Sonda E da Dona Benta Apoio Cultural Legal Gente Sucesso para vocês Estou louco para ver lá Por favor Perça-feira estarei lá Vai ter que voltar na quarta Tem que voltar na quarta Obrigada Quartas e quinta A gente toma um choque Valeu Mário Obrigada Um abraço Obrigada Obrigada a vocês Obrigada